Mais subidas Agora pelo jeito faltam umas 600 ou uma colônia 650 Por aí Brincadeira hein Tava errado aquela placa lá Beleza Tá 28 agora O pessoal ali do barzinho confirmou Vale pra tomar uma água também Então eu comi um pão que tinha sobrado de manhã E agora eu assisti pra colônia Chegando em colônia Beleza Mais um dia chegando ao fim Aqui pra frente é lucro Brasileiro será? Brasil E aí da onde que é? São Paulo São Paulo Que cidade de São Paulo? Eu sou de Curitiba Eu sou de Curitiba Aham Pô legal E aí como é que tá? Tranquilo? Você tira uma foto aqui ali Ah pode ser E aí você tá atendo pra onde? Estou indo mostrando a foto Pra Ushuaia? Ah eu também Você também? Tô desculpa É só que eu vou chegar de 25 de janeiro lá só É só que eu vou chegar de 25 de janeiro lá só Muito bom E você, Amster Dantemim? Aham Eu moro em Amster Dantemim também Eu moro em Amster Dantemim também Aham Muito bom Muito bom E nós sempre viajamos juntos Mas sempre em bicicletas Muito bom, muito bom Então... Sim, sim, sim Ok, agora eu entendo Posso fazer uma foto de você? Sim, sim, sim Mas essa é a foto Ok, obrigado Chegando no Corpo Tem que ir vendo que compra aí a passagem Pode entregar 50 minutos Mais ou menos Uma hora por aí Pra chegar lá Parece que tem umas 8 Mais rápido 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 Nossa, gente Estão aqui em Buenos Aires Eu acho mais legal São esses prédios Antigos Isso aqui Eu faço do governo Opa, agora é um ônibus passando Agora eu vou pegar a Avenida Ribadávia Seguir pra La Plata Depois em Clã Bora Essa aqui tem que mostrar Vou passar o governo Cario esquerdo Preferencial dos bicicletas Uhuuu Toda uma metrópole da América Latina Capital da Argentina Tem uma faixa preferencial Tem uma faixa preferencial Olha o bicicleta Ei tio Isso aqui é minha Bora procurar a Avenida La Plata Tchau 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 Tchau